Música Bora tu bora né galera Música E aí galerinha, BR-116 é o palco viu Bom dia, bom dia Boa tarde, boa noite aí Vai depender do horário que vocês estão me assistindo Seta dois, migão Vamos que vamos ali em busca do Lendebella Sorocchi, hein bom? Seta dois Lendebella capital, só o ouro do meu patrão Seta dois Corigaleza, vamos que vamos Música Eu tinha feito uma enquete no Instagram, galera E a galera pediu bastante pra mim Filmar um dia uma viagem mesmo Uma pedida da galera, né? Vamos ver se isso dá certo hoje Seta dois Não tem costume de estar gravando vídeo longo assim E ainda mais dirigindo e filmando Se é o bichão mesmo, hein doido Você fala Você filma Você tá doido Bem-vindo à capital dos ladrões Pense num lugar pra ter ladrão Seta dois Só demais Levantar o vidro aqui, né? A PRF gosta de topar o caboclo Dirigir ele mexer no celular, cidadão Não precisa nem parar, não Deu conta de ver o GAM 1670 É a conta de lançar a fotinha Papel impresso, cidadão Você São querer Toda realizada Um dia foi sonhada, meu patrão Cheio da doida Toda realidade Corre sentado Com o joelho dobrado Talpar Volando deitado Previsão regular E aí Só slot em Com o joelho Tomem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 11 e 13 ó, moriçota, moriçota, moriçota. Moriçota, moriçota. Você tá doido? Valeu pai. Valeu pai ó. O moleque aí honrou hein. Olha essa caninha bonita velho, uma papadinha. Vai ver. Vai velho, vamos ficar ali ó. Coisa que é uno. Será que um dia não chega lá? Bem Deus não chega né. Tá mal cuidado aqui tá suja. Não chegou até aqui. Sonhe doido por risco, mas nunca desista. Pois nada é impossível, enquanto se temos pouco força em pé. Positiva? Sim. Uma coisa que eu fico indignado. Vou dar um exemplo aqui galera. Aqui onde nós tá, aqui é a pista expressa da marginal GT. Ali, é a pista central. E lá do outro lado, é a pista lateral. Tá vendo? É a pista lateral. Lá na pista lateral, o caminhão pode andar no máximo a 50 km por hora. Imagina. Passar aqui tudo sem navegar por hora. Na pista central, o caminhão pode andar a 60 km. E na expressa 60 km. Porém, o caminhão só pode andar nas duas faixas da direita. Já que ir pra carro, se não me engano, é... 90. 70. 70 lá. Não, 70 na central. 90 aqui. Lá na outra é 60. Isso mesmo. Já que nós só podemos andar aqui. Por que que eles não liberam? Vamos supor que a pista expressa é só pra nosso caminhão. Que deixa a central e a lateral lá pros carros pequenos. E as motos. E outra, motos não podem andar aqui não. Motos não podem andar aqui. São Paulo tem muito disso. Tem gente que vem pra aqui e não conhece. Ó, se lasca. Tem um radar em cima do outro. Fora diz que tem as restrição. Tem a restrição pra caminhão. E vamos supor que eu só posso entrar aqui nesse trajeto que eu tô aqui depois das 9 horas da manhã. E eu só posso... É... 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 O que é isso? 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 O que é isso?